É, livro de Êxodo, capítulo 13, livro de Êxodo, capítulo 13, Êxodo, capítulo 13, versículo 12, diz assim, ó, apartarás para o Senhor tudo que abre a madre e tudo que abre a madre do fruto dos animais, que tiveres os machos, serão do Senhor, versículo 13, porém tudo que abre a madre da jumenta resgatarás como cordeiro, e se não resgatares, cortar aliás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás, amém? Podemos sentar, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a adoração? Nós temos que aprender aqui alguns princípios, tá? Nós vamos aprender aqui alguns princípios do reino de Deus, alguns princípios do reino de Deus. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 10, no versículo 1, que o que aconteceu, a lei lá atrás é sombra, mas não exatamente o que é real, mas uma sombra, uma imagem do que futuramente seria real. Então, uma das coisas que Deus trabalha no Antigo Testamento é com figuras, é com imagens, é com atos que eles faziam, e esses atos que eles faziam tipificam algo no Novo Testamento. Por exemplo, Egito. O que significa Egito no Novo Testamento? Pecado, né? Escravidão. Babilônia, escravidão, pecado, né? Deserto, provação. Deserto, dias difíceis. Então, tudo que está lá como sombra no Antigo Testamento, ele no Novo Testamento, ele vai refletir algo maior, uma imagem exata do que está acontecendo, isso está lá em Hebreus 10.1. E o que nós vemos aqui? Nós vemos que Deus está pedindo animais, frutos e filho como primícia. Eu quero que tudo isso aqui seja como primícia para mim. Isso aqui para mim é primícia. Então, Deus trabalha com princípios. Qual é um dos princípios que ele trabalha? Ele trabalha de tal forma que ele vai cobrar disso do seu povo. Ele vai trabalhar com primícias. Aqui em Êxodo, no capítulo 34, no versículo 26, vai dizer assim, ó. Porque as primícias dos primeiros frutos da sua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Olha que interessante que ele está colocando o seguinte, ó. Antes de você tomar café da manhã, você vai consagrar a primícia para mim. Que coisa! Você está percebendo que Deus, quando ele vai trabalhar no Antigo Testamento, ele vai trabalhar com coisas e através dessas coisas que ele está trabalhando, ele está ensinando um princípio. Qual é o princípio? Que a primeira parte sempre é para o Senhor. Que a primícia sempre é para o Senhor. Tudo que te vem à mão, você vai devolver para o Senhor, porque isso não é teu, isso é dele. Até mesmo antes de tomar um café, você precisa, é o que está aqui em Êxodo 34, 26, você precisa primeiro entregar as primícias para o Senhor. E observa, gente, que isso daqui é no Antigo Testamento. Deus além de pedir primícias, ele vai mais além. Aonde ele vai mais além? Está aqui em Gênesis capítulo 4, essa história você já conhece. Em Gênesis no capítulo 4, vai falar da história de Caim e Abel. Essa história todos nós já conhecemos. E aqui no versículo 3, vai dizer assim, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim... Não, vamos ler o versículo 1 para a gente entender melhor, tá? E aconteceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim e disse, alcancei do senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador de terra. Ponto, agora vamos lá. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao senhor. E Abel trouxe dois primogênitos, ó, primícia. Primogênito, primícias, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o senhor para a oferta de Abel, mas para Caim não. Você percebeu qual a diferença de um para o outro? Porque Abel, ele logo, logo, rapidamente, ele vai lá, ó, não, não, a primícia é para o senhor. Eu vou dar as primícias para Deus. Caim não. Olha o que diz o texto. E ao cabo de dias, quando ele quis, né? As coisas foram acontecendo e ele ao cabo de dias, já se foi embora os frutos de primícia, né? O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, já foi tudo embora. Foi lá para trás. Ele só foi entregar para o senhor resto. Ele entregou resto para Deus. Enquanto que Caim não. Enquanto que Abel não. Abel foi entregar o primeiro. Então, isto é um princípio bíblico que você não pode perder de vista. Que a primícia é do senhor. Quando você deixa a primícia de lado e começa a entregar aquilo, ah, quando der tempo eu faço isso daqui, que foi o que Caim fez. Ah, quando der tempo eu vou lá e entregue isso aqui para o senhor. Ah, quer saber? Isso aqui vai ficar por último. Eu não vou entregar isso aqui agora não. Isso aqui vai ser para depois. Que foi o que Caim fez e Deus então não atentou para a oferta de Caim. Sabe por quê? Porque a questão não é a oferta. E agora eu vou entrar na mensagem do Novo Testamento. A questão é o coração. Porque você pode, de repente, estar até adorando ao senhor durante o dia. Mas essa adoração não foi o melhor do dia para o senhor. Foi o resto do tempo que sobrou. É o resto do tempo. Ah, Deus, quando der tempo eu vou te adorar. Quando der tempo eu vou ler a Bíblia. Quando der tempo eu vou orar. Quando der tempo eu vou meditar. Ou seja, senhor, ao cabo de muitos dias eu vou estar te adorando. Ao cabo de muitos dias eu vou estar te glorificando. Enquanto que Abel, não, no primeiro momento ele passou a adorar o senhor. No primeiro momento. No primeiro momento ele passou a adorar o senhor. Só que no Novo Testamento as coisas estreitam mais. Porque nós estamos debaixo da graça. E não debaixo da lei. Isso é uma coisa que todos nós precisamos entender. Porque no tempo da lei, a lei, ela estava em tábuas de pedra. Você já conhece esse texto? Ela estava em tábuas de pedra. Então, lei em tábuas de pedra, o que que significa? Olho por olho, dente por dente. Não é isso? Só que o que que Jesus fez? Ele pegou essa lei, tá lá em Hebreus também, e ele introduziu ao nosso interior. E Jesus já te ficou isso em Mateus capítulo 5. Ele disse, olha, ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você cobiçar uma mulher no seu coração, você já adulterou. Ou seja, ele não descartou o que tá ali nos 10 mandamentos. Ele pegou os 10 mandamentos, se introduziu no coração e tornou apenas no adultério. Mas eu, agora, nem o adultério quero que suba ao meu coração. Isso é viver em novidade de vida. Isso é viver como Cristo. Isto é viver como ele andou. por isso que nós temos uma ordem superior à anterior. Nós temos uma ordem de Melquisedeque e não da de Arão, que sacrificava animais e tudo mais. Não. A nossa ordem é superior porque é a ordem de Jesus Cristo e não de Arão e nem de Moisés. Então, tudo que a gente fizer agora tem que ser feito com excelência. E não, por mais que esses homens do passado fossem homens que Deus olhava para eles e derramava a glória e o poder, mesmo assim, nós estamos num nível superior a eles porque estamos no nível de Jesus morando dentro de nós. Então, agora, eu não dou apenas as primícias para Deus. Aí é que tá o segredo. Eu sou a primícia para Deus. Eu sou as primícias do Senhor. E o próprio Jesus, ele é a primícia. Tá lá em 1 Coríntios 15 e 20, que quando ele ressuscita, diz que ele é a primícia dos que dormem. Mas nós também somos primícias. Abra aí comigo em Tiago, capítulo 1. Olha que interessante. Tiago, capítulo 1. Veja que texto lindo. Eu vou ler a partir do versículo 16. Olha aqui. Tiago, capítulo 1. Tá lá atrás, lá papel de Apocalipse. Tito, Filimão, Hebreus, Tiago. Você vai voltando. Tá entre Gênesis e Apocalipse. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Vai de trás para frente. Vai lá de Apocalipse para trás, você acha. Achou, Tiago? O nosso irmão Tiago? Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Não erreis. Ou seja, palavra certa. Não pense que o que eu vou falar aqui agora é algo incerto. Não, isso é muito certo que eu vou falar. Não erreis. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, segundo a sua vontade. Ele nos gerou, olha, isso não acontecia no Antigo Testamento, mas agora eu posso nascer de novo. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu agora sou primícia. Agora você pode abrir lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 14. Eu gosto de ler a Bíblia, irmão. Você gosta de ler a Bíblia? Eu leio a Bíblia direto no culto aqui, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Todos os servos de Deus devem ser primícias. Olha aqui, ó. Apocalipse 14, 4. E esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que ele vai. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o cordeiro. Primícias. Todos os servos de Deus que foram comprados pelo sangue de Jesus são primícias. São primícias. Então, quando eu me vejo hoje, como um fruto gerado pela água do Espírito, que eu posso dar fruto, eu agora sou primícia. É por isso que ele fala lá em Mateus 6, 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscai em primeiro. Primeiro, Prótus, buscai como a primícia da sua vida o reino de Deus. A nossa vida deve estar totalmente... Opa! É normal isso? É normal? Então tá bom. A nossa vida deve estar totalmente pautada em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Essa sombra do antigo, que é uma sombra, quando eu olho para o Novo Testamento, eu observo que eu não apenas oferto ao Senhor, mas que eu sou uma oferta a Deus. Eu sou uma oferta, eu sou primícia. E o que que Deus faz com as ofertas? O que que Deus faz com os sacrifícios? Quando o sacrifício é de coração puro, ele manda fogo para queimar o sacrifício diante dele. Na medida que ele manda fogo, é queimado o quê? Todas as impurezas e todos os pecados. Então a minha vida de expressão de adoração, ela não deve ser apenas contida dentro de um espaço geográfico, mas é uma vida de 24 horas de adoração. Sabe por quê? Porque você não precisa mais ir lá em Jerusalém para adorar o Senhor. Você é o templo do Espírito Santo. Você agora tem o santo dos santos dentro de você. Então você deve ter uma vida de expressão, de adoração, 24 horas. E quando a gente fala assim, nossa irmão, você não adorou ao Senhor hoje? É apenas uma parte daquilo que deve ser feito todos os dias, em todo momento, porque o apóstolo Paulo falou que nós devemos andar em Espírito. Andar em Espírito. Quando eu entendo isto, este segredo, que eu sou uma oferta, que eu sou premissa, que eu sou esse fruto que o Senhor comprou, eu passo a compreender que eu não vivo mais para mim mesmo, porque eu fui comprado. eu não sou de mim, eu não pertenço a mim mais. O apóstolo Paulo falou lá em Gatas 2.20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, eu não tenho mais vida. Eu não tenho mais vida. Você sabe por que muita gente tem dificuldade de ser premissa para o Senhor, porque ela foi comprado pelo Senhor, mas ela quer manter os seus desejos e as suas vontades. Como que eu vou adorar o Senhor com um coração perfeito, se eu ainda reluto com o meu Criador, as minhas vontades e os meus desejos? Porque eu estou adorando o Senhor cheio de reservas. Isso não é premissa. A premissa é todo, tudo, tudo, todo o eu. Eu sou a premissa. Ele não me comprou parte, ele não me comprou 20%, ele não me comprou 30%, ele não me comprou 50%, ele me comprou por inteiro. Adorar é o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Eu tenho que amar ao Senhor. Não à toa ele procura verdadeiros adoradores. Por que ele procura? Porque se procura é difícil encontrar. Nós precisamos entender que eu preciso colocar diante do altar as minhas motivações carnais e deixar ele ser o meu verdadeiro dono. As premissas é para ele. Eu sou dele, eu fui comprado para ele. Quais são as minhas motivações carnais que ainda impedem de eu adorar ao Senhor com todo o meu coração? Quais são as minhas motivações? O que que na minha carne ainda impede de eu estar adorando e de me entregar a ele? Será que são sonhos que eu não deixei que Deus sonhasse por mim? Será que são desejos que eu não deixei Deus desejar por mim? Porque agora todos os meus planos, todos os meus desejos, eu entrego ao Senhor e depende dele aprovar ou não. Depende dele aprovar ou não. Está lá em Provérbios. Coloque os seus carros para a guerra, mas quem dá a vitória é o Senhor. Quem dá a vitória é o Senhor. É ele quem decide tudo. É ele quem decide. Só que acontece, quando Deus fala não, eu não aceito, isso me machuca, isso me dói. Mas quem te disse que ia ser fácil ser primícia? Porque quando eu vivo debaixo da primícia, e eu sou primícia, eu vivo debaixo da fé. E viver pela fé não é fácil. É mais fácil nós, como seres humanos, vivermos debaixo de emoções. Vivemos debaixo de sempre de boas notícias. Porque somos seres emocionais e sensitivos. Só que seres emocionais sensitivos têm a tendência de que as suas emoções, a sua alegria, a sua tristeza, fica condicionada ao momento do fato. Então, se tudo vai bem, eu estou feliz. Se tudo vai mal, eu estou triste. Se tudo vai legal, então ok. Mas se eu perdi alguma coisa, então eu fico arrasado. Isto é viver debaixo de emoção. É a vida que está determinando você se você vai ficar feliz ou não. E não você determinar que o reino está em primeiro lugar na sua vida. Porque quando você determina que você é primícia e você busca em primeiro lugar o reino, pode o mundo desabar. Mas você mantém-se firme no Senhor. Está lá o apóstolo Paulo preso, lá no cárcere. Estava pior do que muita gente aqui, porque nós aqui, hoje eu percebi isso, não tivemos instrumentos, fui no gogó. Mas teve hora que teve playback. Paulo nem playback tinha para poder louvar. Estava preso lá, com os pés amarrados, dentro do cárcere. Estava lá Paulo e Silas, perto de meia-noite. Vamos cantar o louvor, vamos embora. Qual instrumento? Ah, vai isso aqui mesmo. Vai a algema, a gente faz a algema de instrumento, vamos embora. Passaram a adorar o Senhor perto de meia-noite. Ou seja, não eram as condições que estavam determinando se Paulo ia ficar feliz ou não. Ele já tinha no coração dele que Deus era o Deus da vida dele e independente de qualquer coisa, ele iria adorar o Senhor. Ele iria adorar o Senhor. Eu estava vendo um documentário de um missionário, que ele estava na época da Segunda Guerra, ele foi preso pelos comunistas e os comunistas torturavam eles lá. E ele, em uma hipótese alguma, ele negou ao Senhor. Ele e os compatriotas dele negaram ao Senhor Jesus. E teve uma parte de começar a adorar o Senhor, começaram a cantar dentro lá do quarto, onde eles estavam presos, batendo a canequinha, na cama, adorando ao Senhor preso, acabado de ser torturados. Como que alguém consegue ficar assim, alegre? Ah, eu sei o segredo. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Só quem está cheio do Espírito manifesta um dos frutos do Espírito, que é a alegria. Alegria. Aí você percebe, quando você está sendo primícia de verdade ou não, porque a primícia de verdade, ela se entrega inteiramente ao reino de Deus em primeiro lugar. E quando você dá esse passo de fé, porque isso é fé, e você solta a corda e entrega ao Senhor, aí o Espírito Santo faz toda a obra, porque você liberou para ele poder trabalhar dentro do seu interior. Aí você pode caminhar por sobre as águas. Aí você pode ressuscitar os mortos. Aí você pode fazer um leproso ser curado. Sabe por quê? Porque você não anda mais por vista. Você anda com os olhos da fé. E quem anda com os olhos da fé não fica vendo a tribulação aqui, fica vendo a vitória depois da tribulação. A tribulação não é comparada com a glória que nos é reservada. Não é comparada. Diz lá em Isaías capítulo 53 que Jesus estava de olho no prêmio com a glória que ele iria receber. Você acha que ele estava olhando para a cruz? Ele já tinha sido crucificado muito antes de ir para a cruz, porque ele aceitou o propósito dele. Ele aceitou o propósito dele. E muitos de nós não aceitamos o nosso propósito. Temos até vergonha de dizermos que somos cristãos. Temos até vergonha de dizermos que somos crentes no trabalho, no colégio, que dirá amar o Senhor até a morte. Porque aquele que não ama o Senhor até a morte, esse não vai receber a coroa da vida. Ah, eu preciso morrer? Não. Se for necessário, será que você está disposto a morrer? Essa é a questão. Não é se você vai morrer ou não é. Se for necessário, você está disposto? Então até aonde vai o seu amor para o Senhor? Olha o que está aqui. Abra comigo Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Versículo 34. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Você é primícia. Você é a própria oferta que Deus quer que seja entregue no altar. Que a sua adoração venha a ser contínua. Olha aqui, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ele diz assim, E chamando assim a multidão, ele chama a multidão e os seus discípulos. E com os seus discípulos disse-lhes, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Você percebeu? Você não tem mais direito nenhum. Os seus direitos foram comprados por ele. Para você ser inteiramente dele. Ele comprou o título das nossas vidas. Agora você deve amá-lo e carregar a sua cruz. Não tem mais como voltar atrás. Você já fez uma aliança com ele. Você já fez uma aliança com o Senhor. E essa aliança que você fez com ele é de dizer, Senhor, eu te sigo e eu não amo mais a mim mesmo. Eu não amo mais. Quando eu digo não amo mais a mim mesmo, não é amar o próximo como a si mesmo. É. Entre a sua vontade e a minha, eu quero fazer a sua vontade. É isso. Eu não tenho mais amor às minhas vontades, aos meus desejos, nem à minha própria vida. Mas eu tenho amor a ti, Jesus. Porque foi o Senhor que morreu por mim. Inclusive ele mesmo. Você imagina. Deus o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Se faz homem. Diz o texto de Filipenses capítulo 2, Deus, que ele não julgou ser igual a Deus, mas se humilhou tomando forma de homem e se achando em forma de servo, ele foi obediente até a morte de cruz. Deus, ele largou de fora os seus atributos. Ele falou onipresença, não onisciência. Você sabe que Jesus não era onisciente, né? E nem preciente, né? Perguntaram para ele quando era o dia da vinda dele. Ele disse, não sei o dia da minha vida, não sei. Isso lá. Quando ele estava ainda naquele corpo. Lá atrás. Ou seja, ele estava totalmente dependente do Pai. Totalmente. Ele precisava 100% do Pai mostrar para eles as coisas. Por isso que ele orava. Porque ele precisava do Pai mostrar para ele as coisas. Então você imagina Deus. Deus se fazendo homem. Que é isso que Paulo explica. O mistério da piedade. É Deus se fazer homem. Por amor a mim e a você. Ou seja, ele deixou a vontade dele de lado para fazer a vontade do Pai. Como exemplo para mim e para você. Ele que é o Criador fez isso que dirá nós criatura. Por isso que diz Tiago 1,18. Primícias da sua criação. Primícias das suas criaturas. Jesus. Gente. O Deus, o Todo-Poderoso. se fez homem. Nasceu, comeu, escovou dente. Fez suas necessidades, suou. Ficou com o pé cheio de poeira. Teve que tomar banho. Por isso que diz. E achando em forma de homem. Se humilhou se achando em forma de homem. Porque este corpo que nós temos é um corpo de humilhação. Resultado do pecado lá no Éden. Porque nenhum de nós fomos feitos para morrer. Mas Jesus tomou esse corpo. Não, eu vou me fazer semelhantes a ele. Eu vou me fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele é primícia dos que dormem. Até Jesus se tornou primícia. E ele nos chama para sermos primícia também. Se ele negou a si mesmo. Diz o texto lá em Hebreus capítulo 5. Depois você lê lá. Hebreus capítulo 5. Ele fala assim. Que nos dias da sua carne. Olha só gente. Que texto forte. Nos dias da sua carne. Ele clamava com lágrimas. Suplicando aquele que poderia livrá-lo da morte. Sabe o que é isso? Enquanto ele estava aqui como um homem. O diabo tentava, 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 tentava. Ele se achava a tal ponto e falava assim. Deus, pai, me livra. Eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Que se eu pecar ninguém vai mais ser salvo. E ele ia para o monte. Ele chorava e ele clamava. O texto diz com grande clamor. E lágrimas. Mas se imagina um homem chorando que nem uma criança por amor a mim e a você. E diz o texto que Deus o ouvia. Ele era ouvido. Deus ouvia ele. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Olha o que essa primícia fez por nós. E nós, o que poderemos fazer por ele? O que poderemos fazer por essa primícia? Porque ele nos convida a sermos primícia também. Ele fala, não ame a sua vida mais do que a mim. Não ame o seu pai e a sua mãe mais do que a mim. Não ame os seus filhos e as suas filhas mais do que a mim. Porque na hora de morrer, eu não amei a mim mesmo, eu amei a vocês. Isso é ser primícia. Nós vemos hoje em dia muita muita teologia da prosperidade. Você vai conseguir, você vai conquistar, você vai conseguir, você vai ter. Você vai ser um grande homem. Você vai ser bem sucedido. Ok. Mas o caminho para o sucesso é o negar a si mesmo. O caminho do sucesso é dizer não para mim mesmo. O caminho do sucesso é eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O caminho do sucesso é eu ser obediente até a morte, se for necessário. Aí eu acredito numa verdadeira prosperidade. Uma prosperidade que está baseada no amor ao meu Criador. Uma prosperidade que está baseada não em eu querer fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me escolheu para ser o seu servo. Isso é grande demais. Você não se sente privilegiado por Deus te chamar para fazer parte de primícia? Tantas pessoas aí que já morreram nunca ouviram do Evangelho. quantas crianças abortadas, quantas pessoas que negaram, não tiveram esse prazer e esse privilégio de estar sendo co-participante do mesmo Espírito de Jesus. E a nós está dado essa oportunidade. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Vamos fazer igual Caim? Ou eu vou olhar todos os dias para a minha vida e dizer, Senhor, as Suas misericórdias se renovaram novamente nessa manhã? As Suas misericórdias se renovaram novamente nessa manhã na minha vida? Na minha vida? Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló olhou para trás. Ela olhou para os seus bens. Ela olhou para a sua casa. O olhar ali não é simplesmente dar uma olhada, mas é no coração, desejos e saudades de onde ela morava, porque Sodoma e Gomorra era um lugar tirando as pessoas bom e bonito para se morar. Mas ela virou uma estátua de sal e Jesus disse, olha, aquele que quiser ganhar a sua vida vai ter que perder a sua vida. Não seja como a mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dela. Você não pode mais amar a sua vida do que é Jesus. Você não pode. Eu não posso. Jesus fala, olha, termina com isso. Termina. Para com isso. Para. Comece a fazer assim. Comece. Não fique discutindo com Deus. Não fique de birrinha com Deus. Não tente achar um meio termo para com Deus. É sim, sim. Não, não. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Não fique tentando arrumar um jeitinho para ver se convence a Deus. Ele é o seu senhor. Por que me diz senhor, senhor e não faz aquilo que eu vos mando? Jesus falou. Você me chama de senhor, de senhor, senhor, mas na hora de me obedecer, cadê a obediência? Se eu sou o senhor, aonde está a minha obediência? Onde está a honra? Aonde está a minha honra? Se eu sou o senhor? Então, nesse momento, nessa noite, é o momento de reflexão da nossa vida. E eu costumo dizer onde eu prego, que o que eu prego para os irmãos, eu prego para mim também. Principalmente para aquele que traz a palavra, porque a cobrança é maior. Então, o que eu estou trazendo nessa noite é uma reflexão de você ser primícia, de você ser uma adoração ao senhor. Só que essa adoração não está vinculada unicamente a adorar de boca, mas você ser uma expressão de adoração 24 horas. Eu adoro ao senhor ao dormir, eu adoro ao senhor ao acordar, eu adoro ao senhor durante o dia. Provérbios 6, 22, vai dizer o seguinte, que acerca da palavra e da sabedoria, que esse provérbio fala, nesse capítulo, que está meditando a sabedoria, ele fala assim, que enquanto eu caminhar, tu me guia, quando eu for dormir, tu cuida de mim, e quando eu acordar, tu fararás comigo. 24 horas com a mente pensando no reino de Deus. 24 horas. 24 horas. Você pode estar trabalhando, mas você está pensando no reino. Você pode estar estudando, mas você está pensando no reino. quantas vezes, na época da minha adolescência, um dia desse aí, na época da minha adolescência, eu saía correndo do colégio, nem que fosse para pegar o amém no culto, eu pegava o amém no culto. Ficava lá, lá na porta, já terminando a pregação e tal, mas eu queria, porque eu sei que no final ia ter comunhão com os irmãos. trabalhando às vezes de manhã, pegando sete da manhã, ficava lá jejuando, não estou falando isso para a minha glória não, até pensei duas vezes antes de falar, porque não é para a minha glória, mas é para testificar e mostrar para vocês que não é impossível. e às vezes eu passava o dia inteiro ali jejuando, mas estou trabalhando, ou seja, com a mente no reino, sendo primícia, fazendo o papel de primícia. Às vezes eu não poderia estar ali com a Bíblia aberta, eu trabalhava ajudando a fazer pão, eu não poderia estar ali com a Bíblia aberta, sujo de farinha, um monte de coisa, mas no bolso tinha um versículo, eu ficava meditando aquele versículo o dia inteiro, eu colocava aqui, ó, pá. Quando a gente quer, a gente dá um jeito. E quem não quer, arruma desculpa. Então, quando nós buscamos ao Senhor dia após dia, sabe o que acontece? O Espírito encontra dentro de nós liberdade. Ele pode atuar. E aquela dificuldade que você tinha anteriormente, que era grande, se torna pequena. Porque a carne, em relação ao Espírito, ela é sempre fraca. E o Espírito é sempre forte e pronto. Quando Jesus falou vigiar e orar porque a carne é fraca, ele não está dando desculpa para você ficar pecando. Não. Ele está dizendo, rapaz, a carne é fraca. Você consegue vencer a carne. É só você dar lugar ao Espírito. É só você dar lugar ao Espírito. a carne é fraca. A carne, ela não resiste ao poder do Espírito. Ela não resiste ao poder do Espírito Santo. Então, eu sempre busquei um jeito de estar quando eu vou fazer uma corrida, uma caminhada, pego o celular, coloco o fone, estou ouvindo mensagens. Geralmente, eu ouço duas mensagens por dia. É todo mundo que consegue fazer isso? Depende da sua disposição. Depende da sua disposição. Porque se você quiser, você consegue. Você pode acordar uma horinha antes que você costuma acordar e meditar na Palavra. Ou você pode dormir uma hora, um pouquinho mais depois e antes de dormir, meditar na Palavra. Orar ao Senhor. Buscar o Reino. A não ser que você queira viver sempre dependendo da situação do dia para ver se você vai ficar feliz ou triste. Aí é contigo. Se tudo vai bem, eu estou feliz. Se tudo vai mal, eu estou triste. Uma vida vinculada às movimentações diárias. Só que eu não quero viver assim. Me desculpe. Eu quero viver uma vida onde que eu falo igual apóstolo Paulo. Sei estar em abundância e sei padecer necessidade. Em tudo estou instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Olha, eu posso até padecer necessidade, mas eu não abro mão de Jesus. Eu posso estar vivendo em abundância. De qualquer forma, eu não abro mão de Jesus. Eu posso viver ali, eu posso viver aqui, aqui ou ali, eu estou com Jesus. glória a Deus. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Vambora. É isso. É viver com o que apóstolo Paulo falou. Espírito não de covardia, mas de ousadia. Isso é ousadia. Isso é alguém que tem coragem. É isso que a Bíblia fala o tempo inteiro no Antigo Testamento para os profetas, para os reis. Coragem, coragem, coragem. vambora, coragem. Ser forte e corajoso, coragem. Ter que arregaçar as mangas todo dia, dar tapa na cara da osso e puxar barba de leão. Mas tem que dar. Que se a gente ficar prostrado, ai, 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 meu filho, não adianta, o diabo, vai deitar e enrolar em cima de você. Você tem que mostrar a ousadia, é dizer, não, eu posso, consigo, eu vou. Que conversa é essa? Quem ficar dormindo mais uma hora, não, vão levantar, vão embora, vão arregaçar as mangas. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que tirar força, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Ai, eu vou ver um cristão que tem primazia no reino. Ai, eu vou ver. Na verdade, quem tem que ver é o Senhor, né? É ele que vai ver. E eu quero estar orando com você, para a gente estar encerrando essa mensagem de hoje. Se coloque de pé. Você que está passando por uma situação que diz assim, olha, eu queria que a minha vida fosse uma expressão de adoração, mas está difícil. Está difícil. Tem as lutas, tem a preguiça, que preguiça também conta, preguiça é pecado. Tem a preguiça, tem as lutas, tem essa vitória que não chega, meu Deus do céu. A profecia já está, vai vencer a validade, e a vitória não chegou. Está ruim. Na verdade, irmão, não está ruim. Porque quando você está com Jesus no barco, pode vir a tempestade, é uma questão de fé. O que está ruim nessa situação, o que está ruim é só a fé que está fraca. Oh, homens de pouca fé. Oh, Jesus fala assim com o discípulo, Oh, homens de pouca fé. Até quando eu vou suportar vocês aqui? Até quando eu vou suportar vocês? Cheio de medo. Eu estou aqui no barco dormindo, vocês me acordam que é uma tempestade? Veja a tranquilidade de Jesus diante das adversidades. Veja a calmaria de Jesus. Você pode sentir essa calma? você pode sentir essa leveza do Evangelho pelo Espírito? Jesus, ele fala, olha os livros dos campos, olha as aves, eles nem semeiam, eles nem ficam precisando procurar comida, eu mesmo, o próprio Pai assustenta eles. Olha as aves do céu, olha os livros dos campos, como eles estão crescendo, está vendo os livros, como é que eles crescem? Assim é que meu Pai cuida de tudo. Não vai cuidar muito mais de vocês, homens de pouca fé? Por um acaso vocês são mais importantes do que uma flor que floresce e amanhã é lançada ao forno? Não vai cuidar mais de vocês do que uma ave? Por que vocês estão tão preocupados? Da onde está saindo essa preocupação? Da onde está saindo essas incertezas da vida? da onde está saindo tanta preocupação com o dia de amanhã? Uma vida assim é uma vida de publicano e de pecador. Porque os publicanos e pecadores ficam preocupados com o que vai vestir, com o que vai comer, com o que vai beber. Mas vocês têm um Pai que sabe muito bem do que vocês precisam. Vocês têm um Pai. para que tanta ansiedade? Aí ele dá um conselho. Olha, sabe por que vocês estão ansiosos assim? É porque vocês não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas que você acha que estão faltando, o Pai vai acrescentar na vida de vocês. Aí ele mata a ansiedade. Ele fala, olha, deixa que cada dia tenha o seu próprio mal. não se preocupe com o dia de amanhã, não. Porque o dia de amanhã Deus esclarecerá. Que lindo, né, gente? Uma vida totalmente dependente de Deus. Isso é uma expressão de adoração. Isso é uma expressão de adoração. A minha vida eu entrego ao Senhor, eu entrego no altar o meu coração, eu entrego no altar o meu corpo e deixo ele queimar a vontade, deixo ele queimar a minha carne, deixo ele queimar, como diz o apóstolo Paulo, eu agora sou um sacrifício vivo. aonde todos os dias eu sou levado ao matadouro. Todos os dias. Todos os dias mata mais um pouquinho de Paulo. Todos os dias mata mais um pouquinho da carne. Todos os dias. Todos os dias. Deixa abater a nossa natureza pecaminosa. A ansiedade, o medo, a tristeza, a falta de perdão, seja primícia para o Senhor. eu quero orar por você, você que está assim, Igor, eu quero, eu quero ter essa ousadia, eu quero ter essa ousadia, levanta sua mão, eu vou estar orando por você, levanta sua mão, pode levantar, não tenha medo, coragem, eu estou levantando aqui, eu preciso, eu estou levantando, eu preciso mais de ousadia, eu preciso mais de coragem, não pense que eu sou uma pessoa diferente de você não, eu também passo por dificuldade, eu também passo por problema, a diferença é que eu estou buscando andar pela fé. Vamos orar, Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por ter permitido que eu viesse aqui nessa noite, para poder falar da tua palavra para os teus filhos, Senhor, filhos teus que também são primícias, filhos teus que também tem o nome deles escritos no livro da vida, filhos teus, Senhor, que também são co-participantes da mesma família e co-participantes do mesmo espírito, Senhor, ó Deus, derrama mais ousadia na vida dos seus servos, Pai, derrama mais graça, Senhor, na vida da tua igreja, mais poder, Senhor, na vida da tua igreja, mais unção, Senhor, que eles possam ter experiências marcantes contigo, que eles possam ter experiências, Senhor, que eles nunca tiveram, nunca tiveram, Senhor, experiências que vai mudar a vida deles, como mudou a vida de Isaías, como mudou a vida de Jacó, como mudou a vida de Paulo, aquele encontro que o Senhor olha nos olhos e diz, siga-me, siga-me, venha me seguir, porque eu vou ser o seu Senhor, eu quero te ensinar a ser meu servo, nos ensina, Senhor, a te obedecer, nos ensina, Senhor, a te servir, nos ensina, Senhor, a sermos pessoas que sabemos ouvir a tua voz, nos ensina a matar o nosso eu, a dizer não para nós mesmos, porque eu não pertenço mais a mim, eu não tenho mais direito sobre a minha vida, ela foi comprada por bom preço, eu não pertenço mais a mim, todos os meus títulos e todos os meus direitos foram comprados por Ele e para Ele e tudo é por Ele, glória pois a Ele, eternamente, amém, que eu não possa mais, Senhor, ficar discutindo contigo os meus quereres, eu não tenho mais querer, Senhor, eu tenho sim, Senhor, eu te obedeço, é a tua vontade que eu quero, Senhor, é a tua vontade, eu digo como Jesus falou, que a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do Pai, que a nossa bebida e que a nossa comida venha a ser feita a vontade do Pai, pode até doer na hora, pode até machucar um pouco no momento, mas daqui a pouco vem a glória sobre a nossa vida, porque Ele é fiel, Ele é fiel em honrar, Ele é fiel em também abençoar, porque não há ninguém que negue a sua vida neste mundo, que não ganhe cem vezes mais nesse mundo e muito vezes mais no mundo vindouro, então tem recompensa para quem nega a si mesmo, a nossa obra no reino, nada, nada, nada é em vão, nada é em vão, eu abençoo, Senhor, a tua igreja nesse lugar, Senhor, muito obrigado, Senhor, por me trazer até aqui, muito obrigado, Senhor, para os irmãos que estão aqui ouvindo e que eles possam a cada dia, a cada dia, Senhor, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e somente assim todas as outras coisas nos serão acrescentadas, em nome de Jesus, Senhor, amém. Glória a Deus. Glória a Deus.